Esse é o Ancapso e vamos falar sobre a possibilidade da terceira via. Será que a terceira via tem chance de aflorar no Brasil? A isentosfera que eu considero que foi a grande culpada por a gente ter o Lula agora de volta, vingando-se de todos os brasileiros no governo dele, essa isentosfera tem chance de se tornar, materializar um candidato viável? Será que isso pode acontecer? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o editorial do Globo aqui fala que nós queremos uma terceira via. Ninguém gosta dos extremos. O Bolsonaro é muito extremo por um lado, o Lula é muito extremo por outro. Será que não tem uma terceira via no centro para agradar a maior parte do brasileiro? E aí ele fala da última pesquisa do IPEC, que falava que 57% dos entrevistados afirmaram concordar total ou parcialmente com a afirmação. Gostaria que o Brasil tivesse uma terceira via para evitar a polarização política no Brasil. Apenas 18% declararam discordar totalmente e 9% em parte. Ou seja, segundo está dizendo aqui o Globo, a opinião majoritária no Brasil é que a divisão entre petistas e bolsonaristas que deu o tom nas últimas eleições presidenciais tem feito mais mal do que bem do país. É uma boa notícia. Despolarizar é mesmo necessário. E daí eles falam sobre essa tentativa. O problema da terceira via sempre foi esse. Todo mundo em tese acha que seria melhor um candidato e coisa e tal, que não fosse nem Bolsonaro, nem Lula e coisa e tal. A questão toda é a seguinte, é quando você coloca o nome do candidato. Foi o que matou a terceira via. Quem que seria esse nome da terceira via? Seria o Ciro Gomes? Seria o Moro? Seria quem? Não tem nome. Amoedo, novo? Não tem nome. Todos os nomes têm uma rejeição enorme. E esse é o grande problema disso aí. Por isso que eu expliquei lá na época da eleição que não haveria nenhuma chance de haver uma terceira via, como de fato não houve. Eu errei na eleição, é verdade. Eu achei que Bolsonaro iria ganhar essa eleição com facilidade. Mas a verdade é que nessa previsão minha eu acertei. Eu falei, olha, não vai ter meio, não vai ter centro. E de fato ninguém teve sequer chance. A terceira colocada nessa corrida foi a Simone Tebet com 4% no primeiro turno. Não tinha nenhuma chance de abraçar mais do que isso. Enfim, o que se mostrou foi exatamente essa divisão em extremos. Aí você pode perguntar, qual foi a origem disso aí? Como é que você sabia que não ia ter um centro? Como é que você sabia que a terceira via iria naufragar completamente? E o motivo para isso é matemático. Ele não é um motivo. O pessoal aqui do Globo fala que não, que é um absurdo, porque o extremismo na política brasileira acaba levando a coisas ruins e a internet, as bolhas na internet causam extremismo. E não, isso é uma visão errada. Sempre houve extremismo. Sempre. Toda eleição é disputada entre extremos. Não existe nada de novo nessa eleição ser entre extremos. Inclusive, tem um vídeo meu que eu fiz lá no Ancapsul Classic, que é o meu canal em que eu falo de anarcocapitalismo, mais de teoria libertária, de teoria anarcocapitalista. E esse vídeo aqui chamado Equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo. Eu explico primeiro o que é o equilíbrio de Nash e depois se ele de fato afeta o anarcocapitalismo. O Equilíbrio de Nash, para quem não sabe, é um princípio matemático derivado por John Nash, que é aquele matemático do filme Uma Mente Brilhante. Vocês devem ter visto esse filme. É um filme muito bacana. Lógico, esse aqui é o ator que interpretou ele, o verdadeiro John Nash. Eu acho que tem a imagem dele, aparece aqui em algum momento. Mas ele também tinha realmente problemas de paranoia e coisa e tal. Enfim, o filme é baseado realmente na história dele. E a base da ideia é o chamado Dilema do Prisioneiro, que mostra como que não tem jeito. Em algumas situações, a população, quando é levada a tomar decisão, ela vai sempre optar pela decisão menos ótima. Então, aqui, eu explico no vídeo, basicamente, eu dou um exemplo aqui também, mais adiante, do caso do carrinho de picolé na praia, que também é um caso clássico de equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é aquele equilíbrio não ótimo. Se você deixar as pessoas, elas vão acabar chegando naquele equilíbrio matematicamente sempre. Isso é matematicamente provado. Não vou entrar na teoria aqui, não vale a pena. Esse vídeo já dá uma dica de como é que é isso, mas é o mesmo caso da eleição. Eu cheguei a fazer um vídeo desse, falando sobre eleição ano passado, porque que não haveria centro. Expliquei essa teoria lá também. Eu acabei apagando esse vídeo. Foi um dos muitos vídeos que eu apaguei lá por receio, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem um sensor mora aqui, que pode acabar com o seu canal por qualquer coisa que você tenha falado que ele não concorde. Então, eu acabei tirando os vídeos, entre os vários vídeos que eu falava de eleição, eu apaguei todos. Então, acabou saindo esse vídeo também. Se você for nos meus canais alternativos, esse vídeo tá por lá também, e eu falo justamente sobre como é que você tem em toda eleição a tendência de polarização. Por quê? Porque a pessoa que tá próxima do polo, ela ganha mais indo mais para o polo, ela indo mais para o extremo. Então, a pessoa que fica no centro, ela acaba sempre perdendo pra um lado ou pro outro. Não tem alternativa. Em toda eleição, você tem polarização. É matemático isso. Qualquer candidato que se posicione no meio, no centro, não vamos fazer a coisa mais ou menos. Eu não concordo. Eu sou mais ou menos igual o Lui, mais ou menos igual o Bolsonaro. Eu não quero ser um extremo nem no outro. Esse cara é matemático. Não tem negócio de ah, não, mas é porque se as pessoas votarem, não sei o que lá. Esquece. Não. Sempre vai dar mais vantagem. O equilíbrio de Nash tende a formar extremos em eleições. Então, esquece. Não tem alternativa. Vai sempre ter extremo nisso daí. E aí, como é que fica essa ideia? É o que eu falo. O problema todo aqui é esse. O pessoal acha a ideia do centro excelente. Até que você coloca o nome do candidato. Quando você coloca o nome do candidato, qualquer um deles, o pessoal vai passar a perceber que não, nem tanto. Não gosto desse cara. Se o cara for um tiquinho mais à esquerda, o pessoal que é à direita, mesmo sendo de centro-direita, não vai querer votar. O Ciro Gomes, por exemplo. Ciro Gomes é um tiquinho mais à esquerda. Ah, então o pessoal da direita não vai votar nele. Então pronto. Já matou a terceira via. Ah, mas é um pouquinho mais à direita. É, sei lá, o Amoedo, que é praticamente comunista, mas está um pouquinho mais à direita ali. O pessoal da esquerda não vai votar nele. Então pronto. Acabou. Não tem... Você mata o centro exatamente pela questão matemática, no final das contas. Veja, não é que seja impossível surgir uma outra figura dentro da política brasileira. Mas ela tem que fazer uma polarização diferente da polarização anterior. E aqui que eu quero colocar pra vocês o que eu acho que está acontecendo com essa história da ameaça de morte do Moro, do Lula falar que quer foder o Moro e coisa e tal. Eu não sei, mas me pareceu que essa coisa toda foi muito montada demais. Não ficou muito óbvio isso? O Lula falando que quer foder o Moro num dia e no dia seguinte a Polícia Federal fazendo uma busca contra o Moro. E, veja, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é um absurdo. Tem que investigar. Se não tem aí mandante dentro da política pra essa coisa do PCC, eu sinceramente não descarto a possibilidade. Organização criminosa é organização criminosa. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu acho que tem esse risco mesmo. Mas existe um outro risco nessa história toda aqui que eu quero trazer justamente nesse ponto. Que é o seguinte. A ideia de fazer do Moro a antítese do Lula. Porque hoje, quando você pensa no oposto do Lula, quem que vem à mente? O Bolsonaro. É a polarização que a gente tem hoje. O que eles podem estar querendo montar e quando eu digo eles, eu digo justamente essa elite aristocrática de Brasília socialista que é extremamente corrupta, que é extremamente estatista, extremamente socialista. Por isso não aceitava o Bolsonaro de jeito nenhum. Ela não queria o Lula também. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse pessoal não queria o Lula. Eles pegaram o Lula porque eles não viram outra alternativa. nenhuma outra pessoa tinha chance contra Bolsonaro. Eu falei sobre isso foi em janeiro de 2021 que eu avisei pro pessoal eles vão soltar o Lula. Eles devem ter visto durante 2020 eles acharam que com a pandemia Bolsonaro acabou. Bolsonaro acabou com a pandemia. Aí vieram as pesquisas mostrando que não. Que a população não achou tão ruim assim a gestão de Bolsonaro. Por mais que na televisão chamasse o cara de genocida 56 vezes por minuto, a população continuou achando que não, que ele fez o correto. E aliás, em muitos pontos ficou mais do lado da população do que os governadores e prefeitos. Então, aí que eles perceberam o problema. Ninguém tira Bolsonaro do poder. Aí que eles ressuscitaram o morto-vivo do Lula e fizeram toda essa coisa com o morto-vivo do Lula. E vocês sabem que tem sempre essa suspeita de que o Lula está ali só cumprindo tabela. Ele entrou ali não está fazendo muita coisa porque também ele sabe que não vai ficar muito tempo. Daqui a pouco vem o impeachment dele e a ideia desse centrão dessa elite lá de Brasília é colocar o Geraldo Alckmin. A verdade é a seguinte, essa elite brasileira, essa elite política brasileira, ela se acha muito inteligente, muito mais inteligente que a média do povo. Então, na verdade, ela acha que o povo brasileiro está escolhendo errado, então nós temos que escolher para eles e coisa e tal. E eu não duvido nada que fizeram essa engenharia toda com esse objetivo. só que eles têm um problema agora, porque acabou a eleição e o Brasil continua muito polarizado. O que eles vão tornar o Bolsonaro inelegível? Eu não tenho muita dúvida não, já está uma maior movimentação para fazer isso. Aí tira o Lula também, torna os dois inelegíveis e pronto. Mas aí, o que acontece? Eles sabem que ambos os lados podem indicar sucessores, então eles precisam também criar uma outra polarização. Então, eu não duvido nada que não seja o Lula necessariamente ajudando, mas o Lula deu uma escorregada ali, o pessoal aproveitou, fez a ação da polícia ali para juntar as coisas e coisas e tal, justamente para criar essa polarização entre Lula e Moro, ou seja, numa espécie de preparação para mudar a polarização, sair da polarização Bolsonaro-Lula e entrar na polarização Moro-Lula. O Moro, se vocês verem a ideia dele, as ideias dele são extremamente socialistas, ele é totalmente socialista, não tem nada de diminuir o tamanho do Estado, ele acha que o Estado tem que ser grande, basicamente um Lula do outro lado, uma briga na esquerda, é o que o pessoal quer, é o que os socialistas lá da coisa querem. Eu acho que o Sérgio Moro tem várias qualidades respeitáveis no que tange a capacidade técnica dele, mas em termos de ideologia, ele é um socialista, ele é uma figura do Estado, ele é um componente interno do Estado, então é alguém que não interessa, a população em si perderia um Moro presidente. Eu não duvido nada, estou só jogando a bola aqui, eu não sei, não tenho nenhuma evidência não, mas eu tenho visto o pessoal falar de terceira via, de outras alternativas e não sei o que lá, e não sei não, é capaz desse negócio ser tudo armado para tentar montar essa polarização com o Moro. O que você acha? Fala nos comentários para a gente discutir isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.